E a Secretaria de Obras de Campo Bom está realizando o desassoreamento do Arroio Peri, que faz divisa com Novo Hamburgo. A obra prevê que a água não se acumule nas casas construídas nas margens do arroio em dias de forte chuva. A limpeza e mudança na largura e profundidade do arroio começaram na última semana. A obra conta com o auxílio de uma escavadeira anfíbia que flutua na água. Além de retirar a terra, a máquina auxilia na retirada de lixo. O secretário de obras de Campo Bom conta que a limpeza está sendo feita por uma empresa terceirizada. A obra quer evitar as enchentes causadas pelo acúmulo de lixo no fundo do arroio. A gente tem problemas em função de imobília que é largada. E a gente imagina que com essa dragagem vai dar um fluxo mais contínuo de água dentro do canal, reduzindo a possibilidade de enchentes. Apesar de todo este trabalho para aumentar a largura e a profundidade do arroio e estabilizar o fluxo da água, o secretário reforça que não adianta de nada fazer o trabalho de limpeza se não houver uma sensibilização também por parte da comunidade que vive ali. Já justamente para não acontecer o que aconteceu aqui, que foram retiradas várias partes de imobílias. Exatamente, eu acho que a gente está em um local bem propício, com as imagens falando por si, que a gente precisa do auxílio da comunidade para justamente evitar o que acontece aqui. O descarte irregular e desordenado de imobílias de objetos, enfim, de tudo, que acaba entrando para dentro do arroio e causando problemas para justamente a comunidade ribeirinha. E as imagens falam por si só mesmo. Todo o material que está nas laterais do arroio estava obstruindo o fluxo da água. Aliás, o bairro Imigrante Norte, onde se localiza o arroio, tem um projeto de alerta a enchentes desenvolvido por alunos da escola do bairro. Ano passado nós tivemos a maior enchente que se tem em história em Campo Bom. E se a intensidade pluviométrica for tão elevada, certamente os serviços agora feitos vão minimizar o impacto. Temos a Secretaria da Educação, com um projeto aqui da Escola Santos Dumont, que faz um monitoramento sobre cheias e avisa a comunidade toda quando há esse ponto de encheio. O secretário também explica que por causa do descarte de objetos e até de móveis dentro do arroio, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, desenvolveu um projeto para frear este descarte indevido. Temos também o projeto Cacotreco. O que vem a ser o Cacotreco? É o recolhimento de mobília quando o proprietário faz a aquisição de uma nova. Entra em contato com o município, através da Secretaria de Meio Ambiente, e o município recolhe e dá um destino adequado para essa mobília. Cacotreco